Olá galera, Marquinhos aqui, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, essa é a primeira análise do canal já naquele formato novo, e hoje nós vamos fazer a análise da conta da Maria, é uma inscrita aqui da Twitch, ela pediu ajuda na conta dela, ela quer fazer o abismo full, ela ainda não faz, mas depois dessa análise eu tenho certeza que ela vai fazer. Então vamos começar olhando os personagens que ela possui na conta, né? Ela tem bastante coisa, nós ainda não sabemos como será o próximo abismo, mas para esse abismo, a Yaka é top tier, né? É uma personagem que está muito forte, juntamente com a Rosária. Ela tem a Rosária upada aqui, vamos dar uma olhada, Rosária upada, Rosária... Ué, ela não tem Rosária? Parece que ela não tem Rosária, né? Ah não, tem aqui, ó, aqui em cima, já está upada, né? Então a parte de baixo daria para fazer uma comp de Yaka, Zongli e Rosária. Esses três personagens já conseguem solar a parte de baixo. Agora, se ela quiser deixar essa comp ainda mais forte, ela poderia ter upado uma Mona e colocado juntamente com esses três personagens, ficaria uma comp excelente, né? No caso, a Yaka, Zongli, Rosária e Mona. É um permafrize com bastante dano, por conta da Rosária e da Mona, que vão complementar o dano da Yaka, que na composição de permafrize não é das personagens mais fortes, já que não tem aquela reação elemental, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na comp de cima. Na comp de cima, daria para ela usar uma nacional, que seria Xanling e Chiquinho, na parte de cima. Xanling vai garantir grande parte do DPS com o Chiquinho. Chiquinho é hiper necessário nessa parte, por conta do Arauto de Fogo, né? Então o Chiquinho consegue quebrar ele com muita facilidade. Aí nós poderíamos colocar nessa mesma comp a Sucrose e o Benetton, ou daria para inventar moda, né? Daria para fazer um Hayato com Xanling, também ficaria legal. Hayato, Xanling, aí coloca uma Sucrose e mais um Healer. Poderia ser, talvez a Jin. Hayato, Xanling, Jin e mais um. Aí deixa eu ver aqui, ela tem albedo? Daria para colocar até um albedo nessa comp, né? Na comp superior. É, mas vamos pelo safe, né? Porque Xanling e Chiquinho, ela vai usar durante todo o jogo, né? Então o para-Xanling e Chiquinho nunca é desperdício, né? Aí ela pode oparar a Jin para ter um segundo Healer, né? Inclusive, eu acho que eu não mostrei... Eu estou com a minha cara na frente aí, ó. Deixa eu colocar para cá. Aí depois eu troco de lugar, ó. Então beleza, aqui vocês veem o que ela tem disponível na conta, né? Tem bastante coisa. Os bonecos aqui dessa conta aqui eu uparia. Temos que dar uma olhada nas constelações, né? Então vamos lá. É... Zongli e tal. Ó, Rosária tá full. Ó, Jona full. Xanling full. Ó, Chiquinho só falta uma. Jin tem a primeira. Ó, Fischl já não uparia, né? Tá sem constelação. Essa altura do campeonato, né? Opa, Fischl sem constelação. A Beidu também eu uparia, mas ela tá sem constelação também. Mas dá para upar já. Depois que ela upar os personagens que eu disser para ela, dá até para upar esses personagens, né? A Mona, ela vai upar. Deixa eu ver aqui, ó. A Sayu, ó, o Gorou tá C4, hein? Para uma comp de full gel, ele cura na C4. É um boneco interessante. Dá para upar. O Gorou C0 já upa ele, né? Dependendo da composição. A Sayu tá full, mas sei lá. A Sayu é uma personagem... Sei lá, meio esquisita. Mas é uma personagem divertida, mas... Aí aqui, tá. Ali é dos NPCs. Beleza. Vamos ver aqui o que ela possui de armas. Ó, tem a arma temática da Shogun. Lança do Shao. Tem um túmulo e um picolé de milho verde. Espada temática da Ayaka. E... Ela tem dois picolés. Nossa, ela já tá com picolé de milho verde no Refino 3, né? Meu amigo, pegado. Quanto que essa arma vai dar aqui? 25. Se eu refinar ela, 30. Aumenta a força do escudo em 30. 6%, né? 6 vezes 5, 30. E dobra. Pegado, hein? Fica forte, hein? Lembrando que esse bônus, ele pode ser dobrado se ela tivesse sido... Se estiver sendo protegida pelo escudo, né? Então seria 60% de ataque. É isso mesmo? Ah, é forte, hein? Forte, hein? Arminha. Não, é Refino 3, cara. Refino 3, ela passa do túmulo. Né? Cara, bom, hein? Eu gostei. Eu gostei. Dependendo da situação, né? Dá pra usar ela tranquilamente. É 60% mais de ataque. Ela full stack com escudo, né? Bom, enfim. Ela tem bastante arma aqui. Ela tem a Barbatana. Ela tem a Barbatana, mas tá Refino 1. A Komaru tá Refino 1. Ah, legal. Tem uma Favonius. Nós vamos usar, talvez, aqui na Rosária. Dá até pra ocupar essa Favonius, né? Deixa eu ver o que mais que ela tem aqui. Tem uma Duelo Refino 3. Tá bom. Tá bom. Legal. O grande diferencial da conta dela aqui, ela falou que tá sem tempo. E eu vi as builds dela. Tão bem ruins, assim. Bem ruins, ó. Long Lee 27k de HP. Não é nem Tanker, nem DPS. O Hayato. O Hayato tá ok. Ele tá com o quê? É, tá. Ainda tá faltando 7, né? Tá bom. O Hayato tá ok. Mas, assim, tem que completar o 7. Shogun não tem taxa, tá ruim. Rosária não tem taxa, tá ruim. Eula não tem taxa, tá ruim. Diluc sem taxa, ruim. Aqui, pouca recarga e não tem HP, ruim. 18k de HP num Bennett. A não ser que seja um Bennett DPS, né? C6, ruim. Coveira, 22 de taxa, ruim. 44 de Naxanig, ruim. Yanfei, esquece isso aqui, porque você tem outros bonecos DPS mais fortes, né? Shinkyu, 12, ruim. Ayaka, não saiu do 45, ruim. Jim, 6k de HP e nada de ataque. Ruim, também não tá upada, né? Ah, esses bonecos. Bom, vamos fazer a planilinha pra ela, né? É assim, ela não farmou. Por que que eu falo isso? A conta dela tá ruim, mas não tá ao mesmo tempo, né? E o que vai definir se a conta dela está ruim ou não, é isso aqui, ó. Se ela upou os talentos, ó. Ó, ruim. Dá pra upar mais, 9, 10 aqui. Rosária, tá ok. Dá pra upar mais. Eula, coroa o ataque básico, pode coroar porque vale a pena, mas tá ok. Diluc, ruim. Diona, não upou. Aqui tá o mínimo, tá ruim. Benetão, level 7 a ult. Ela precisa estar no 10. Tá ruim. A coveira, ruim. Shanning, ruim. É, é assim, ó. O que que acontece? Você tem muita resina. A senhorita dessa conta, a dona Maria, ela é uma pessoa que junta muito recurso. Mas assim, tá juntando demais, né? Tá na hora de começar a gastar. Né? Não sei. Às vezes conversar com alguém pra gastar suas resinas, porque você tem 115 resinas frágeis guardadas, né? Então assim, precisa gastar, né? Aí agora é o momento de gastar. Eu vou colocar na planilha duas composições... Ou mordei o beijo. A bochecha, na verdade. Eu vou colocar na planilha duas composições pra você tirar essa conta da fome aqui, né? Porque a conta tá faminta. Você tem recurso disponível. Você tem armas disponíveis. A única coisa que eu acho que você deveria ter feito... Ah, deixa eu colocar minha câmera lá de novo. A única coisa que eu acho que era pra você ter feito já nessa altura do campeonato era pelo menos os talentos, né? Ah, tudo bem que você não gastou as resinas, mas a resina não é pra você gastar com talento, né? Pelo menos os talentos era pra você ter upado, tá? É o básico. Bom, então vamos colocar lá na planilha pra você. Então eu vou vir aqui na planilhinha. Planilhinha na tela pra ela. Eu vou zerar essa planilha. E aí nós vamos montar duas compis aqui pra você, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar na planilha compis que você vai usar de qualquer jeito, entendeu? Porque esse abismo já tá quase finalizando, né? Eu acho que colocar na planilha personagens que talvez eles nem sejam tão bons no próximo abismo acho que não faz tanto sentido. Então é melhor eu preencher a planilha meio que já prevendo próximos abismos. Bonecos que vão funcionar independente do abismo, tá? Então a primeira comp, você já sabe qual que é. É a comp da Shogun. Não tem jeito. Essa comp funciona em quase todo abismo. Na verdade eu não lembro de nenhum abismo que essa comp não funcionou, tá? Então eu vou colocar aqui Shogun, Shinkyu e Bennett. Aqui o level, a Shogun vai pro 90. Shining 80, 90. Shikin 80, 90. E o Benetton 80, 90, né? A arma, cortadora, cortadora de grama aqui na Shogun, fisgada na Shining, sacrifício no Shinkyu. E aqui no Benetton, deixa eu ver o que você tem aqui pro Benetton. De arma. O Benetton nós vamos colocar... Será que ela tem o brilho do Beco? Não, não tem brilho do Beco. Então vai ser a... Nossa, você tá usando a espada do... Do caso... Do A... Ou é? Você tá usando a espada do Albedo no... No Benet, né? Vamos colocar essas... Pior que você só tem uma sacrifício. Favonius, tá? Então Favonius aqui no... No Benetton. Nos artefatos, na Shogun nós vamos colocar selo. Selo. Para economizar recurso. Você vai formar tudo na mesma dungeon, tá, Maria? Selo. E aqui nós vamos colocar ritual. Daria pra colocar instrutor aqui também, mas... Pra jogar de instrutor tem que fazer o combo certo, né? Não vamos complicar. Aqui nós vamos colocar... Ataque, ataque, taxa de dano. Aqui nós vamos colocar ataque e dano elemental. Na verdade aqui eu vou colocar recarga dano elemental. E aqui recarga dano elemental. E aqui nós vamos colocar vida, 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 tá? A proposta, deixa eu já colocar aqui a data. 28. 28 do 5. O play é a Maria. Maria. O rank de aventura... É 57. Ela é free to play? Não. É passe e benção. Faz abismo full? Não. Rota de artefatos. Vamos ver aqui se ela precisa fazer rotas de artefatos. Deixa eu descer tudo aqui pra ver. Meu Deus, tem muita arma aqui. Deixa eu puxar aqui. 2.892 minérios. Ah, não tá ruim não. Tá ruim não. Vamos ver aqui quantos que ela tem aqui. 824. É, as armas estão upadas. Mas continua fazendo rota de artefato e minério. Fisgada ela já possui na conta? Deixa eu ver aqui se a fisgada ela já possui na conta pelo menos. Fisgada não possui. Vai ter que farmar fisgada. Já coloquei aqui. Exploração. Deixa eu ver a exploração dela. Exploração dela. 84, 97, 72. Deixa eu ver aqui. Tem 90, 90. É, tem um pouquinho de exploração pra fazer, né? Ah, não terminou ainda a monster. Vamos ver aqui as minas. 66. Exploração deixa. Reputação deixa. Moedas da Paimon, ela tem algumas. Continua juntando, tá? Então, fechamos a sua primeira comp. Agora, a segunda comp. Segunda comp. Eu pensei nessa Eula. Mas a Eula, o problema da Eula aqui na sua conta. É que ela vai ficar sem um sub DPS, né? Porque sua ficha tá C0. Acho que é C0. Então, daria pra fazer uma comp com a IA ou com a IA. Agora, eu tô pensando como é que nós vamos fazer essa comp. Dá pra fazer uma comp de Ayaka com Mona, né? Se bem que seria melhor com o Chiquinho do que com a Mona. Ô, Maria, você pretende pegar a Yelan? Eu coloquei o quê no Bennett? Eu coloquei vida, vida, vida no Bennett? Ah, então eu errei. Deixa eu arrumar aqui. É vida, vida, bônus de cura. Errei, errei. Já arrumei lá na planilha. Até o momento, não. A Yelan viria bem a calhar nessa conta, hein? Daria pra fazer uma comp com a Yelan. Aí ela não vai pegar a Yelan, né? É, daria pra fazer uma Yelan com a Coveira, né? Ficaria forte. Ou pelo menos liberar o Chiquinho pra ficar com a Coveira, né? Ela também não tem albedo pra fazer um monogel ali, né? Ou duogel. Então... É, pra fazer um... eletricamente carregado com a Yelan também não dá, né? Porque a Fichel e a Beidou estão sem constelações. Não vai ser tão legal. Nós podemos fazer uma comp... Cara, eu acho que vai ser a Yaka aqui mesmo. Vamos enterrar a Yaka, né? Acho que a Yaka... Deixa eu ver aqui Ayaka, Mona Ayaka, Mona Sucrose E Jin Mas aí é dois anéis Ayaka Dá pra fazer assim, ó Ayaka Ayaka, Mona Rosária E Jin Acho que fica bom Aí ela vai ficar boa com Yoimiya, na verdade vai ser A melhor combinação, na minha opinião Vai ser essa, né Vai ser Yelan com Yoimiya, vai bater muito Porque a Yoimiya já não vaporiza tudo mesmo, né Então, ela ser de longo alcance E aplicar Hidro Vai ser perfeito Não, eu acho que com a Jin fica melhor, ó Porque aí nós vamos complementar Deixa eu ver, ó Ayaka Ayaka, Mona Jin e Rosária É isso, você pega o Double Cryo Fica bom Então vamos colocar ela na planilha Vamos lá Aqui é uma comp de Freezy, né Vamos lá Ayaka Mona Aqui nessa conta tem muito boneco, né Mas nós estamos pensando Em times que vão servir pra várias composições, né Com personagens que se encaixam em várias composições Por exemplo, a Mona e a Rosária Dá pra você se encaixar num monte de coisa, entendeu Então fica bom E a Jin também Então, beleza Essa aqui é a compra E bonecos extras dessa conta dela Bonecos extras Eu vou colocar o Zhongli O Zhongli E a Eula E a Eula Zongli e Eula Ó, esses aqui são os bonecos extras Zongli e Eula Beleza Tem mais na conta dela, né Ela passa o cross Tem muito boneco pra lupar Mas por hora Buildar esses aqui Eu acho que já vai dar um bom adianto pra ela Então vamos colocar aqui o level do boneco 80, 90, 80, 90 80, 90, 80, 90 Certo? Aqui Tem o Ayato também, né Ah, mas É Neblina reforjada Eu prefiro a Ayaka do que o Ayato A Ayato é legal, né Mas Ela vai fazer a Ayato com o que aqui? Beidu e Ficha não tem constelação pra fazer eletricamente carregado Shanling já tá comprometida com a Nacional Entendeu? Dá pra fazer compa com a Ayato Mas aí eu teria que sacrificar a Nacional, né E na conta dela, onde não tem nada buildado É Nacional na cabeça Olha É a minha opinião, tá Pra contas que A pessoa não buildou nada ainda E tem uma Nacional Não tem o que pensar É buildar a Nacional Porque a Nacional vai carregar a pessoa em tudo Entendeu? As outras compas vai funcionar no contexto X ou Y A Nacional funciona em tudo, né Então Eu acho muito mais negócio O pra Nacional Até porque Os quatro personagens da Nacional Você consegue desmembrar eles E mandar pra outras comps E vai ficar bom Porque os bonecos são cabulosos Entendeu? Então quando a pessoa builda uma Nacional Ela tá buildando quatro bonecos Que vão servir em absolutamente qualquer composição, né Quase todas, né Quase todas Então vamos lá A Mona vai de Indolentes Indolentes A Rosária vai de Deixa eu ver o que ela tem aqui Porque a Rosária eu gosto de deixar ela com a Favonius Pra ela recarregar a energia da galera Mas ela tem uma Jade De bobeira aqui Ela tem uma Jade e uma Lança do Duelo, né Daria pra lançar essa no Zongli A Duelo no Zongli É... A Jade Na... Na Xanig E a Favonius deixa na Rosária E é isso que eu vou fazer Então Favonius na Rosária Pra ela recarregar a energia da galera Opa Favonius Lança de Favonius A Jean Vai de Favonius também Que tem Favonius sobrando a conta É, mas eu não pego Não, o Cazuha você vai pegar E o Cazuha funciona com a Armored Play muito bem Então tá tranquilo Pode pegar o Cazuha O Cazuha vai ser bom negócio O Zongli vai de Duelo E... A Xanig Ela tá... É, a Xanig vai de Fisgada na verdade, né Caramba, ela tem muita arma boa Ai, vamos tirar essa... Essa... Favonius aqui Vamos colocar a Jade Jade na... Não vou deixar essa Jade ir de bobeira Aqui nessa conta Deixa a Jade aqui Duelo no Zongli Fisgada na Xanig Ela vai pescar E aqui na Eula Ela tem o Picolé de Milho Verde Ela tem o Picolé de Milho Verde E ela possui A Duelo Ó, o Picolé de Milho Verde E o Túmulo do Lobo, né Cara, depende Provavelmente ela vai usar a célula com o Zongli Então vamos colocar A... O Picolé Áspera Vamos colocar a Espada Áspera E deixa... Deixa o Túmulo do Lobo, sei lá Pra uma Beidu Dá pra usar também O Túmulo do Lobo Mas a Espada Áspera Com a proteção do Zongli Refino 2 Ela é mais forte do que a... Do que a Túmulo, né Só não fica mais forte com a Túmulo Se estacar o Túmulo E o Túmulo só estaca Quando o bicho estiver com 30% de vida, né Então melhora a Espada Áspera mesmo Tá, vamos lá então Build Vamos gerar Invernal aqui Gerar Invernal Na Mona Vamos colocar Selo na Insulação Pra... Já que ela vai farmar pro... Pra Nacional já farmar pra ela Aqui vamos colocar selo também Aqui Sombra Verde Só que aí O que que acontece? Se nós estamos usando a Din com Sombra Verde Ninguém tá carregando o ritual, né Eu posso colocar o ritual ou na Mona Ou na Rosária Então vamos colocar na Rosária O ritual real Pra buffar ainda mais o time Aí fica legal Fica interessante O Zong lindo Vamos colocar de Mil Elite E a Eula com Chama Pálida Só aí eu acho que ela vai gastar toda a resina dela Nós já arrumamos o Bennett aqui Meu Deus, o Bennett tá errado Pelo amor de Deus Vida, vida, bônus de cura Foi mal Arrumei aqui o Bennett Vida, vida, bônus de cura Errei Ayaka Ataque e dano elemental Mona Ataque e dano elemental Rosária Recarga Dano elemental Jin Ataque, ataque e bônus de cura Agora sim Ataque, ataque e bônus de cura Zong Lee Vida, vida, vida Vamos fazer um Zong Lee full tank E finalizando com a Eula Com ataque Dano físico Cadê ela? Ataque Ué, e não tem? Ataque, ataque Ué, e não tem? Ataque, ataque e dano físico? Ué Ué Ataque Ih, F F, e agora? Como é que eu vou colocar isso aqui? Ah, aqui eu não vou colocar Mas eu coloco aqui nas observações, tá? Depois eu arrumo isso aqui É, Eula Build com ataque Dano físico E... Taxa crítica Beleza Eu coloquei aqui nas observações Não tem problema Tá bom? Bom, aqui nós temos já Toda a rotina dela Que ela vai fazer Tá bom? Então, aqui os dias que ela farma talento E os itens Para as armas Porque você vai ter que upar Algumas armas aqui Tá bom? E foca nesses personagens aqui Vou falar aqui pra você Guilmaria Se você focar nesses personagens aqui Eu tenho certeza Que você passa o abismo Porque é com esses personagens Que eu faço o meu abismo, tá? E tipo, dá pra fazer qualquer abismo Com esses personagens aqui Porque, por exemplo Nesse contexto aqui Se a Ayaka não Não funcionar Você tem uma Eula aqui De... De... Aí você tem o Ayaka E tal Mas esses personagens Deixa pra depois Entendeu? Melhor você farmar isso aqui Porque a primeira comp faz tudo A segunda comp Você só vai ser travada Por monstros de gelo Basicamente, né? Mas aí Você usa a Eula Por exemplo Dá pra usar a Eula Aí você coloca Eula, Zongli, Rosária Você já tem uma outra comp aqui Entendeu? Você só vai precisar agora De um eletro Aí você... Dá pra colocar uma ficha Uma Beidu Eu não sei se você vai Tentar pegar a personagem Aí a nova elétrica lá Healer de Inazuma Pode ser que você queira Queira pegar ela E já fecha a comp Mas aqui você tem duas comps Olha lá A Ayaka, Mona É... A... A Rosária E a Jin E você também Nesse mesmo contexto aqui Você tem Eula, Zongli, Rosária E um eletro Pra fazer o Supercondutor Então você tem Três comps aqui Basicamente, né? Nisso aqui que eu coloquei pra você Com as armas que você possui Na sua conta Tá bom? É só a fisgada Que você vai ter que farmar E aqui tem todos os... Os dias que você vai farmar Talento E os materiais pras armas Tá bom? Material de ascensão de personagem Não precisa colocar na planilha Porque é só você clicar E já aparece ali pra você, né? Não tem um calendário Você farmar todo dia Beleza? Ah... Você tem alguma dúvida, Maria? Tiver dúvidas? Agora é o momento Deixa eu já Imprimindo essa planilha aqui Tá tudo certinho na planilha Não tem nada errado, não Não Era só o Bennett lá Que tava errado Mas eu já corrigi Tem alguma dúvida? Ou... Ô, Maria Era só isso mesmo? Fechado Beleza Bom, pessoal Então... Essa aqui foi mais uma análise aqui Que eu fiz no canal Pra você que nunca tinha visto Como é uma análise aqui no canal É dessa forma Eu vejo tudo na conta da pessoa Tento indicar o que é melhor Pra aquele contexto Tá bom? E basicamente é isso Se você tá precisando de uma análise Se você tá com a sua conta Complicada aí Não consegue fazer o abismo Já sabe Cola na Twitch Eu faço análise da sua conta E eu tenho certeza Que sua conta vai ficar melhor Pior não fica não Garanto Garanto Não vai ficar pior não Vai ficar melhor Inclusive Deixa eu dar mais um aviso Aqui pra vocês Se vocês estão pensando Em caixar Para o novo personagem Pra Yelan Que está chegando Caixa pela Codashop Nós temos parceria Deixa eu até aumentar aqui A aba da Codashop Aqui nós temos parceria Com a Codashop A Codashop é a melhor loja Pra você colocar cash No seu jogo Porque aqui você tem Diversas mecânicas Tem mecânica de cashback Aqui você consegue desconto Tem sorteios Alguns sorteios Teve o sorteio Quando o Hayato Chegou de 3 fones HyperX Então sempre está rolando Coisa nova aqui Na Codashop Então dá uma olhada Vou deixar o link aí No comentário fixado Pra vocês Se vocês me ajudam E consequentemente Conseguem várias vantagens Pelo site da Codashop Lembrando Que a Codashop Não coloca cash Só em Genshin Impact Ela coloca em diversos Outros jogos Ah sei lá Tem um monte de jogo aqui Que ela cobre FreeFaz O Epyx Legends Que saiu recentemente 10% de cashback Eles já estão com promoção lá Tem League of Legends Play Store Play Store A loja do Playstation Play Store é mancada Tem aqui Valorant Enfim Tem tudo que é jogo aqui Dá uma olhada Vou deixar aí Até Tinder Que é azaração Diversão Baguncinha Arrasar com as gatinhas E com os gatinhos Tem o Tinder aí também Tá Tá bom Gente Vou ficando por aqui O vídeo foi longo Espero que vocês tenham gostado Tá bom Tudo está aí No comentário fixado O link da live Pra você vir participar Fazer a sua análise E também O link da nossa parceira Codashop Pra você comprar Cash mais barato Tem mais barato Tem sorteio Depende do jogo Pelo amor de Deus Tem cash mais barato Tem desconto Cashback Sorteio Tem tudo Melhor site Valeu Um grande abraço E até a próxima E até a próxima